Essa novinha me olhando, tá querendo o que? É vida louca, ela é roqueira, ela é o que? Ela é sambista e sabe samba na pista É vida louca, ela é roqueira, ela é o que? Ela é sambista e sabe samba na pista O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, se chama mulher Olha uma novinha dessa, eu quero cair Eu dou uma de dois, dois chamo pra sair Uma novinha dessa, eu quero cair Eu dou uma de dois, dois chamo pra sair O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, se chama mulher Essa novinha me olhando, tá querendo o que? Pera uva, mas é salada mista Essa novinha me olhando, tá querendo o que? Pera uva, mas é salada mista É vida louca, ela é roqueira, ela é o que? Ela é sambista e sabe samba na pista É vida louca, ela é roqueira, ela é o que? Ela é sambista e sabe samba na pista O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, se chama mulher Olha uma novinha dessa, eu quero cair Eu dou uma de dois, dois chamo pra sair Uma novinha dessa eu quero cair Dou uma de dois, dois chamo pra sair O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, se chama mulher O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer O copo tá aí, se chama mulher 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 O copo tá aí O copo tá aí, se chama mulher 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 Você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais O que aconteceu E por favor Me dá uma resposta Ou diz que o que pariu fui eu E não acaba não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem um abraço na minha morena, eu sem você não consigo viver E não acaba não, não sei o que eu faço sem você aqui Se eu me peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa para te dizer, eu amo você Bora meu parceiro, junho e calça, tamo junto Olha você brigou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? E por favor me dá uma resposta, ou diz que eu paro com eu E não acaba não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem um abraço na minha morena, eu sem você não consigo viver E não acaba não, eu sei o que eu faço sem você aqui Se eu me peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa para te dizer, eu amo você Eu passei o João Paulo do Paraná, eu tô tudo junto E não a minha querida, eu sei o que tem mais E eu amo você E eu amo você Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Me dá sentadinha dela, bebê Cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela Cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É ploc e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela O contato em reserva é ploc, e ploc, e nela Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia O corpo é a sentadinha dela, bebê Sem eu, assim, nerela Mas eu prefiro o corpinho dela É ploc, ploc, e nela O contato em reserva é ploc, ploc, e nela No contato em reserva é ploc, ploc, e nela O contato em reserva é ploc, ploc, e nela O contato em reserva é ploc, ploc, e nela O contato em reserva é ploc, ploc, e nela O contato em reserva é ploc, ploc, e nela O contato em reserva é ploc, ploc, e nela O contato em reserva Tem que respeitar a corra do neve, viu, papai Para meu parceiro, Júlio e Carlos, estamos juntos Marilho, panela cheia, tem que respeitar, viu Vamos ver a renda, a parede fica, fogo O contato em reserva é ploc, peito, e nela O contato em reserva é ploc, ploc, e nela